Olá, pessoal! Eu sou a professora Daniela Sanches e vamos estudar o passado continuo, ou também chamado passado progressivo, ok? Então, vamos ver. Primeiro, vamos estudar esse exemplo. John e Sarah estavam atendendo a reunião. Então, vamos lá! O foco da nossa aula é o passado contínuo, uma ação que vinha ocorrendo, ok, num determinado tempo do passado. Então, meu verbo vai ser, ó, were attending, ele é um verbo composto. Então, to be conjugado no passado mais o verbo acrescido de ing, tá? Nesse exemplo, é importante falar o seguinte, atende, nos lembra na língua portuguesa atender, ok? Porém, no inglês, ele é um falso cognato. É assistir, no sentido de assistir palestras, conferências ou uma reunião de trabalho, como está ocorrendo aqui, tá? Aproveitando a deixa, vou falar sobre essa palavrinha aqui, ó, team. Então, termina em M, você bate lábio com lábio aqui, ó, team. Não é teens, de adolescente, que nem muita gente anda falando, né, que nós estamos usando a plataforma teens. Não, é team, tá? De time mesmo, ok? Então, vamos lá, next. Formation. Então, qual que é a formação, né? Acabei de falar lá pra vocês, a conjugação do verbo to be no passado, que ela vai ser ou was, ou were, plus the verb in ing, ok? Então, I, he, she, it was, you, we, they were, ok? Plus, any verb, plus ing. Então, I was singing, eu estava cantando, he was playing, you were reading, we were going, they were writing, ok? So, to be conjugated in the past tense, plus any verb, plus ing, ok? Some examples. So, here we have a cop, né, a gente tem um guarda, e aí ele tá multando aqui, né, fine, é multar, ok? I'm fine, eu estou bem, mas o verbo to fine é multar. Então, ó, he's fine, yeah, he was fine, né, ele estava multando, ó, this guy, esse cara. E o cara falou assim pra ele, ó, but I wasn't texting, sir. Mas eu não tava digitando, senhor, I was surfing the net. Eu tava aí, né, surfando, utilizando a internet. E aí 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 Como que você vai utilizar aí? Quais são os usos? Então, primeiro de tudo, a definição. Vamos definir, então. Past continuous or past progressive chance is used to describe the past action that hasn't finished. Então, aqui ele vai ser utilizado para descrever uma ação que aconteceu no passado, mas que ela ainda não terminou, né? Ela estava acontecendo. Então, a gente não chega a falar que ela terminou. A gente escreve o seu decorrer, a sua continuidade, tá? So, let's see. Usage. Então, alguns usos agora, tá? To describe two or more ongoing actions in the past. Então, para a gente estar descrevendo aqui, ó, duas ou mais ações em andamento, ó, ongoing, em andamento no passado. So, let's see. While she was reading, her brother was making dinner. Então, aqui, ó, eu vou ter a utilização do while, para fazer a conexão dessas duas ações, tá? Que estão em progresso. Enquanto estava acontecendo alguma coisa, né? A outra pessoa estava fazendo outra coisa, ok? So, another use. Action in the middle of happening at a stated past time. Então, Sue started swimming at 9am. Então, a Sue começou a nadar às 9 horas da manhã. In between, no meio, no decorrer, ó, she was swimming. Então, aqui ela começa, aqui ela se mantém nadando. E aqui é o momento que ela acabou, ó. Sue finished swimming at 10.30am. Ela terminou a natação às 10h30. Então, ó, aqui eu tenho já o passado simples, finished, com ed, que significa que a ação teve um término. Aqui, ela estava acontecendo em um determinado tempo do passado. Ela ainda não havia terminado, tá? Então, past cantine são ações que estavam acontecendo em um determinado tempo do passado. Acabou? Não. Ela estava em progresso. Quando você utilizar o verbo no passado simples mesmo, né? Você sabe que terminou aquela ação, que ela foi determinada em um determinado tempo do passado, tá? Quando foi aqui, nesse caso? Às 10h30. Ok? Another example. I had a wonderful dream last night. Olha, eu tive um lindo sonho a noite passada. Então, durante esse sonho, o que aconteceu? I was sitting in a park, the sun was shining, and the birds were singing. Eu estava sentado no parque, o sol estava brilhando, e os pássaros estavam cantando. Children were playing and laughing. It was very peaceful. I didn't want to wake up. Então, as crianças estavam brincando e rindo. Ai, estava muito... Estava numa paz, eu não queria acordar. Lembrando que crianças, né? Embora não termine em S, é um plural irregular, tá? Então, já acabei de falar plural. Se é plural, eu uso o verbo no to be, no plural. Were, ok? Another example. Então, vamos lá para outro exemplo. I was watching TV when she called. Eu estava assistindo TV quando ela ligou. Que situação será essa? Past action in progress interrupted by another past action. Então, se eu observar, até aqui eu tenho uma oração, tá? Daí já começa a outra. Ambas estão no passado, certo? Uma está no passado contínuo, que é o que nós estamos estudando, e a outra no passado simples, no simple past. Então, eu tinha uma ação que estava acontecendo no passado e foi interrompida por outra ação, tá? Então, estava assistindo TV quando ela me telefonou. Então, aqui eu tenho outro marcador, ó. Eu tenho o while, que nós já estudamos lá anteriormente, que é enquanto, né? E o when, que é quando. Então, são duas palavrinhas que vão aparecer com frequência aí quando a gente estiver trabalhando com o past cantinhos. Como que eu faço a sentença afirmativa, negativa e interrogativa? Positive sentence. They were planning. Eles estavam planejando. Aqui no caso, elas, né? Estavam planejando. Então, ó, sujeito mais o verbo. Pode ter um complemento após, né? Negative sentence. They weren't planning. Or they were not planning. Eles não estavam planejando. Então, quem vai para a negativa, galera? To be, tá? Ele pode estar contraído ou não. Vai do gosto de vocês. E se eu for fazer question? Were they planning? Were they planning? Eles estavam planejando? To be antes do sujeito, antes aqui da minha pessoa, tá? Então, quais são os signal words, né? Os marcadores. As palavras que quando eu bater o olho na frase, eu tenho que lembrar que eu vou completar com o verbo no passado contínuo. When, quando. As long as, enquanto. While, também enquanto. Yesterday, ontem. Por quê? Ah, yesterday, professora, não é marcador de simple past? Sim, é, mas lembra que também o past contínuo trata-se de uma ação no passado. Então, se você estiver trabalhando aí com duas orações, uma no passado contínuo e outra no passado simples, você vai ter, né, um marcador de simple past também, tá? Indicando aí se esse tempo tá no passado. Ok, class? So, class, that is it. Thank you so much. Ok? Bye! Bye!